Quando lhe보다 na pegada Quando lhe보다 Quem vê picturesque Quando lheoplata Quando lhe pecada Quando lhe queda O que? O que? O que? O que? Como se passe de um salão Como se passe de um salão Ese o caminho de verdade Cinco anos, nove meses Cora, pra mim, o meu Deus E peda-me, o meu senhor E aí, o meu querido Cora, meu senhor Como se passe, minha voz Amém. 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 Amém.